Bom dia a todos. A sede do Projeto Hensel amanheceu depois do evento do cicloturismo dessa forma. Não há mais espaço para colocar as coisas, as doações que vieram de vários municípios e de Macajuba para o Projeto Hensel. Só de alimentos nós recebemos aproximadamente 150 quilos de alimentos, que foram convertidos para a realização do evento, do almoço, e agora será dividido entre as mães que fizeram o apoio, aquelas que colaboraram com o trabalho. Serão para essas mães. Essas cestas aqui, elas já estavam com esse material dentro, porém foi retirado para que as cestas fossem refeitas, para que de uma forma melhor seja distribuída a alimentação que foi recebida. Dentro dessas caixas, elas contêm sapatos, roupas, roupas, bolsas, o que vocês imaginarem tem dentro dessas caixas. Essas tiarinhas que serão passadas para as crianças e também será feito o Bazar do Projeto. Porque o Projeto, ele envolve muitas pessoas com o intuito de fazer com que o Projeto ande com suas próprias pernas. Então, recebemos doações de empresários que estão comprometidos com o Projeto, a fim de que nós possamos fazer a diferença no município. São calçados que serão vendidos no Bazar do Projeto. As crianças também tiveram o privilégio de receber 40 pares de calçados, que eu nem sei qual é a marca, é uma marca tão especial, essa daqui já está sem o calçado, porque a criança, isso, essa marca, Danclay, a criança levou o sapato e deixou a caixa. Mas eu vou pegar, essas cestas aqui, elas estão vazias, estão vazias, porque nós vamos recolocar a mercadoria que aqui está no chão para refazermos essa distribuição da melhor forma possível. Patins, recebemos dois pares de patins, que será para uso das crianças. Essas caixas aqui já estão vazias porque a gente acoplou o material em uma única caixa. Aqui são os brinquedos que eu já mostrei, aqui também são roupas. E agora nós vamos para... Ah, tem mais aqui, ó. Isso aqui tudo é roupa, gente. Tudo é roupa. Tudo roupa. Roupa nova, usada. São roupas usadas que vai para o Bazar do Projeto. São várias caixas de roupas usadas. Vamos seguir adiante agora para o meu quarto, que já não é mais o meu quarto. É tudo do projeto. Então, aqui o que me resta é só esse pedacinho. Aqui é coisas do projeto. Estão aqui calçados. Calçados. Aqui são peças de bicicleta. Vamos agora, aqui também, ó. Os calçadinhos ali que a gente já está separando. Deixa eu ir para o outro quarto para poder pegar os calçados também, que já estão aqui. Os que não vieram buscar. As crianças que não participaram, que não vieram para o evento no dia da entrega dos presentes. Esses presentes, eles são devolvidos para a empresa, que vai fazer uma nova doação para outras entidades. E a criança que não vem no dia do evento, a mãe que não participa, os pais que não participam, as crianças não recebem depois. Porque eu não tenho condição de ficar nessa. A mãe não veio, a criança não veio. E aí, o que a gente vai fazer com os calçados? Olha aqui, ó. Essa marca aqui, deixa eu colocar aqui para ficar melhor. Aqui, ó. A mesma caixa. Esse aqui é o número 41. E olha aqui o sapato. A marca. Quer ver se está dando aí para... Não sou muito boa em filmagem não, viu? Aqui, ó. Acho que não estou conseguindo. Agora eu vejo como é que eu faço para ficar melhor. Esse celular não ajuda e eu também não, né? Então, aqui, ó. Mas eu acho que dá para ver. Olha aí, ó. Esse é um dos pares de sapato que veio para os meninos. Deixa eu pegar um par feminino, que também já está lá no quarto. Deixa eu buscar de novo um par feminino. Então, os coordenadores, que sou eu, Neide, da funerária, também recebemos calçados. Aqui um par feminino, pronto. Achei aqui, ó. O par feminino. O que eu quero com isto é mostrar para toda a sociedade que o projeto Hansel, ele veio para ficar. Ele veio para fazer a diferença na cidade e veio para progredir, para prosperar. Esses calçados aqui foram os sapatos que as meninas receberam. Todas as meninas, elas receberam esse par de sapato. São iguais porque nós trabalhamos em grupo e quando nós vamos para os eventos, os calçados, a roupa, a nossa identificação, ela é a nossa farda. E aqui o sapato que eu havia mostrado dos meninos. Teve pares preto e outras cores porque os calçados dos meninos, eles são mais para, não é para a gente ir para estrada de chão, para brincar na terra. Porém, as meninas, elas já têm essa diferença que é para a gente pedalar mesmo. Eu quero agradecer a todas as pessoas que colaboraram com o projeto, que colaboram com o projeto. E dizer a todos a minha satisfação de estar colaborando com a melhoria do nosso município. Ainda estamos por receber mais uma frota, um caminhão de coisas que está vindo de São Paulo para entrega. Nós vamos ainda definir a data que será entregue em praça pública para as 30 crianças que fazem parte do projeto. Esses presentes, eles já estão vindo identificados e cada criança vai receber o seu presente na praça da igreja. Está prevista a data para a partir do dia 21. Então, vocês que colaboram, vocês que estão aí atentos ao projeto, mais um evento grandioso do projeto Hansel nos próximos dias aí, do dia 21 até o dia 23 de dezembro. Um grande abraço a todos e muito obrigada. Um grande abraço a todos e muito obrigada.